Hoje todo mundo aprecia um bom vinho, seja em qualquer estação do ano ou em qualquer ocasião. E uma marca chilena escolheu Vitória para lançar o seu vinho inédito no Brasil. Nós estamos fazendo o lançamento do último vinho premium feito no Chile, o vinho Vicky. Aqui em Vitória estamos fazendo o lançamento para o Brasil. Daqui a pouco eles estarão lançando o vinho em outras cidades, mas hoje é o lançamento oficial aqui no Brasil. Com o vinho Vicky, que é um vinho ultra premium. Ele é feito na região do Maule, lá no Chile. É um vinho de ensamblagem e é um vinho feito pelo reconhecido enólogo Patrick Vallette. É um vinho que vai estar assim, junto com os grandes do Chile e os grandes do mundo. Por que? É um vinho técnicamente feito perfeito. Cada porcentagem da mezcla das uvas, a qualidade do vinho, ele se caracteriza por ter uma excelente acidez, um frescor. É um vinho que é um vinho convidativo. Você pode beber um pouquinho, outro pouquinho e não cansa. Porque é um vinho que tem uma excelente, é um excelente frescor. É um vinho que tem uma excelente estrutura de boca. É um vinho longo, é um vinho maravilhoso. É um vinho que assim, não é aquele vinho que você vai ficar cansado. Ao contrário, é um vinho perfeito, maravilhoso. Vila Duván em conjunto com a Casa de Vinhos. Doque, não sei, unimos forças, juntamos forças para trazer esse vinho aqui no Espírito Santo. A entrada, eu escolhi o prisão de Parma. O prisão de Parma é um pouco salgado, então ele vai ter um equilíbrio com o vinho. Então, no tanino dele vai ter um equilíbrio e o prisão de Parma foi escolhido. No dia da entrada, o primeiro prato. O segundo prato foi escolhido um bife ancho. Ele vai ser acompanhado de um risoto de três fungues, tem um molho de vinho no bife ancho. A carne, ela tem estrutura, tem corpo e é marmorizada, ou seja, bastante gordura. Junto com o vinho, vai dar uma maciez na degustação, vai dar uma degustação mais doce, vai equilibrar os sabores. A carne, ela tem comportado de um lado. A carne é um maldito. A carne? A carne é animal. A carne é macio.